Boa noite. No Vale do Aço, em Ipatinga, mais de 100 barras de maconha foram apreendidas e dois homens, um de 22 e outro de 29 anos, foram presos. Além dos entorpecentes, arma, dinheiro, munições e até uma câmera de monitoramento foram apreendidos. Foram mais de 100 barras de maconha apreendidas durante a operação na noite dessa quinta-feira em Ipatinga. Cerca de 150 quilos do entorpecente estavam em um imóvel no bairro Caravelas, que funciona como ponto de venda de drogas. A ação da PM foi iniciada após denúncias. Foi então realizado o levantamento de formações e planejado uma operação por parte dos militares da 143C Tático Móvel. Sendo que foi realizada incursão nos becos desse aglomerado, nas proximidades da rua Amazonas, de forma que foi procedido incursão e na sequência cerco a um endereço denunciado. Segundo a polícia, além das drogas, também foram apreendidos munições de calibres diversos, R$ 1.150 em dinheiro, possivelmente adquirido com tráfico, além de materiais para embalagem de entorpecentes. Segundo militares, um dos indivíduos já tem passagem pelo meio policial pelo crime de tráfico e também furtos. Parte do entorpecente foi dispensado por um dos suspeitos ao notar a chegada das viaturas. Militares ainda flagraram o indivíduo preparando a droga para a venda. Então foram dados o segmento, as buscas, de forma que foram localizadas ainda um revólver calibre .32 no quarto desse indivíduo da residência, munições diversas de calibres .22, .380 e .38. E bem como, além da grande quantidade de maconha, foram localizadas porções prensadas de rachis e porções também de cocaína. Eram inúmeros apetrechos aí utilizados na fragmentação e idolagem desse entorpecente entre sacolas plásticas, facas utilizadas, inclusive quatro balanças de precisão, papel de sulfil, entre outros. Segundo a PM, um dos autores tentou resistir à prisão e chegou a ameaçar os policiais. Os homens com idades de 29 e 22 anos foram presos e levados para a delegacia.